Após a eliminação de Gisele, Zé Love posta vídeo revoltado com a Fazenda. Ele fala para o público não assistir mais a Fazenda, não assistir mais o programa, que encerra logo o programa, dá o prêmio logo para o Sacha, porque o Sacha já é campeão. Zé Love de fora, gritando, falando, encerra logo isso, já tá chato, não dá mais. A única pessoa que te embate com o Sacha, saiu. Encerra logo essa Fazenda, porque já tem campeão já. Ô, Zé Love, você, logo você, Zé Love, você que é do futebol, cadê o Fair Play? Cadê o Fair Play, gente? Tudo bem que o Sacha já tá com a mão no título, já tá praticamente campeão do Realty, mas o Realty não funciona dessa forma. As coisas não são como vocês querem. O Realty, ele já tem um vencedor, já tem, praticamente já tem um vencedor, que é o Sacha. Só que eu acho assim, Zé Love que vem do futebol, já decidiu libertadores, decidiu títulos, já perdeu, já ganhou. Devia ter pelo menos um Fair Play aí, né? Porque o Realty não funciona dessa forma, não é como você quer, Zé Love. Encerrar logo o programa, acabar com o programa dessa maneira. Não é dessa maneira que se funcionam as coisas, Zé Love, e não é assim. Você devia ter pelo menos o Fair Play e entender que o Realty não funciona dessa forma. Ontem, com a eliminação da Gisele, ela principalmente deu um show, né? Antes dela lacrou, passou vergonha sozinha. Que falou que o último homem que, desesperado, Gisele, ontem falando pro Lucas Selfie, que era a pior pessoa que ela tinha encontrado foi o Sacha. Só que ela quebrou a cara quando o Lucas Selfie mostrou as imagens, tanto da Raquel, dizendo que ela tinha se aproximado da Raquel por interesse, tanto da Larissa, postando homenagens ao Sacha, dizendo que era fica Sacha, fica Sacha. E um vídeo dela também falando que já estava feio essa perseguição com o Sacha. A Larissa falou da mesma forma, que aí a Gisele começou a chorar, dizendo que não tinha amigas, que a única amiga dela era a mãe dela, que ela não tinha amiga, que aquilo ali era tudo falsidade. E aí a Gisele caiu em si, que não é como eles pensam. O Sacha está favorito a ser o campeão do prêmio, está favorito a ser campeão. Só que eu me admiro o Zé Love falando essas coisas. Parece que não tem fair play, as pessoas parecem que acham que entra num reality. Gente, reality é assim. Se o público gostar de um participante, já era, é campeão. Encerrar a fazenda pra quê? Deixa continuar. Já que vocês próprios fizeram o Sacha campeão, porque não foi o público, foi vocês próprios da casa que fizeram o Sacha campeão. Então, cadê o fair play do Zé Love? Cadê o fair play do Zé Love?